E aí família, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo beleza Música Família, passando aqui pra explicar a vocês a demora de eu postar vídeo aqui no canal Simplesmente é que o meu celular tá com um pequeno problema, certo? E se Deus quiser amanhã vai tá tudo certo e amanhã vai ter um vídeo pra vocês inédito aqui no meu canal Que eu não fiz ainda com ninguém, certo? Então vamos lá, explicando a vocês O vídeo de hoje é um pequeno vídeo que eu posto lá no meu Instagram Quem quiser me acompanhar no meu Instagram vai tá aparecendo aqui Me segue lá que eu vou seguir todos de volta Então esses pequenos vídeos que vai aparecer agora Todos estão no meu Instagram, certo? Então todo dia tô postando vídeo lá no meu Instagram Me segue lá, vocês vão gostar muito, vão sorrir demais Então não perde tempo Corre, me segue no Instagram E é isso aí Mas amanhã vai ter vídeo pra vocês E eu não quero deixar de postar Então eu tô trazendo esses vídeos que tá no meu Instagram pra vocês, certo? Confere aí, não perde não Fui, valeu, é nóis Até mais, valeu Ô, irmão, bom dia É, eu quero saber quanto é que tá o poste Que eu passei por aí E vi que o poste aí tava vendo aí Eu quero saber quanto é que tá o poste O poste tá por quanto, hein? Me diga aí quanto é que tá o poste É o quê, rapaz? Já é décima vez que tu liga aqui, viu? Deixa de tá ligando pra casa dos outros pra tá conversando bosta, rapaz Eu coloquei a placa no poste aí porque não tinha onde pôr Eu tinha duas opções Ou botava no poste ou no chifre do teu pai Como eu não conheço do teu pai, botei no poste O poste é da Eletropaulo Tô vendendo é o terreno Cachorro, vagabundo, bandido, maconheiro, filho de rapariga, ladrão E vai morrer aqui dentro de casa, bicho Calo da porra É normal a minha gozada mortal? Taca a pesta porque ela tá possuída Assim É o Frens que é caralho Oxi Bolola É o Frens que é caralho Boa tarde, amigo, vamo lá? Beleza, vamo Oi, Ju, ele acabou de sair Foi rodado, vamos ver aquele povo Vem que eu tô te esperando O endereço é esse mesmo, bicho? É, por quê? É a Dani É a Dani, por quê? É a minha namorada, bicho A Dani? E aí, meu casal? Meu casal? Boa tarde, amigo, beleza? Boa tarde, mano Beleza Rua da Mangueirinha, né? Isso mesmo Já boa, então, bora lá Tu mora ali mesmo, naquela área ali no centro? É Eu já morei ali, porque minha mãe tem uma casa lá, tá alugada ainda Bonzinho lá, né, não? Eu gosto de lá Eu tive até uma namorada lá, recentemente, eu sempre ia naquela área Mas é onde? Ali no centro mesmo, é? É, no centro É legal, né, velho? Quer dizer, já foi bom ali, mas... Olha É que eu coloquei a opção aqui quando chamei o Uber Ah, não tô conseguindo achar, não, a opção não Qual a função? Conforto e silêncio Ah, é aquilo Obrigado Rafael? Esse filho da puta Fechou a porta pra não entrar, foi? Mas, olha Eu pensava que eu tinha botado um filho No mundo Eu botei com viagem, foi? Eita Ô, mãe Eu botei pra te receber o seu filho da marinha Voltei, mãe Voltei Não fez nada não, tia A gente fez nada não, tia Fez não? Foi não A gente tava só lançada aqui, tia A gente tava só lançada aqui, tia Ai! Vem! Vem! Olha aqui Eu tenho só o filho da porta Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Oh, seu fudeu Oh, seu fudeu Eita, bichinho da barriga Eita, bichinho da barriga Eita, bichinho da barriga eita Ou o o o Eita, bichinho da barriga Eita, bichinho da barriga Eita O que é isso?